As imagens do circuito de segurança mostram quando dois cães atacam um gato no meio da rua. Outro gato se aproxima, mas é perseguido por um dos cães. Um vizinho que passava pela rua avistou os animais, tirou foto do gato morto na calçada e avisou pelo grupo da rua. Esses dois pitbulls ficaram em frente à casa da minha filha oito minutos atacando esse gato. Minha filha tem, eu tenho neto, ela tem cachorro e na hora me passou se ela, de repente ela abrisse o portão. Dona Tereza ficou assustadíssima. A gatinha morta ficou na calçada dela. Uma sensação assim horrível. A gente está fazendo essa reportagem mais a título de prevenção. Não é denúncia, não é, é para prevenir. O empresário Alfredo explica que as duas gatas são moradoras do bairro. Ele tentou recolher, mas elas só aceitavam água e ração deixadas na calçada. Ficou indignado com o incidente. Horrível, porque uns 10 minutos antes eu estava aqui fora. O ataque dos cães foi no sábado, às 6h20 da tarde, nesta rua no bairro Rita Vieira. A preocupação dos moradores é em relação às crianças que aproveitam o fim de semana para brincar em frente às casas. Fazia 10 minutos que as crianças tinham entrado para dentro de casa, porque eles jogam bola aqui na rua. Inclusive eles têm até cone que um vizinho deu para eles para sinalizar a rua, a hora que eles estão brincando. Um cachorro desse vê uma bola, vai na bola. Se tiver uma criança perto, com certeza vai pegar a criança. Como é que a gente se protege de dois pitbulls? A presidente do bairro explica que esta não foi a primeira vez que os cães foram vistos soltos na rua. Aconteceu no sábado à noite, sábado à tarde aqui. Aconteceu no domingo de manhã, os cachorros já estavam soltos. E eles estão andando no nosso bairro. Então a gente realmente quer resolver esse problema. No domingo pela manhã, os animais foram encontrados por outro morador. Eu consegui segurar as cadelas pitbulls que escaparam. Quem puder ajudar a achar os donos, vai me ser de grande ajuda. Por lei, é de responsabilidade do tutor manter os animais sob devida cautela, sem colocar em risco a vida de terceiros. Os animais, principalmente animais de grande porte, como cachorros, eles precisam andar com guia, com coleira e com pessoa conduzindo maior de 18 anos. O delegado faz outro alerta. O tutor que mantém os animais soltos ou deixa que eles saiam para andar sozinhos está correndo risco de perdê-los por diferentes motivos. Já aconteceu casos aqui na delegacia de polícia de animais, às vezes, escaparem e interagirem de maneira própria, com crianças e com outras pessoas. Isso ser considerado um ato hostil por parte do animal e ocorrer de o pai da criança se apoderar de uma arma de fogo e atirar no animal e matá-lo. Os moradores do Rita Vieira pedem para que o tutor cuide dos animais e não solte eles na rua. Ele pode passear com o cachorro, não tem problema, a gente não é contra isso. Agora, quer ter animal, tenha dentro do seu quintal. Eu vejo até que é da natureza, cão e gato, gato e rato e assim por diante. Só que se tem uma criança, eu estou com o meu cachorrinho aí fora, vendo meu cachorrinho, vou tentar proteger, o outro vai me pegar. São dois. Quer dizer, não tem o que a gente fazer. Vou matar um cão? Porque o irresponsável do dono deixa solto? Se você tem um animal, não importa a raça, cuida dele, deixa ele preso em casa. Ou se você vai andar, coloca a focinheira, anda com segurança.